Hey guys, eu sou o Loki, você está na Taverna Retro, então seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Hoje eu vou te ajudar a resolver um probleminha aqui muito recorrente no emulador de Play 2, o PCSX2, que é o que todo mundo usa aí, que é esse problema das linhas verticais. Eu acho que o jogo mais popular que costuma dar esse problema é o Tekken 5, mas tem outros jogos também, como por exemplo Death by Degrees, que eu já experimentei e também acontece isso. Cara, é uma paradinha muito boba e você vai resolver em 5 segundos, olha só isso. Então, a gente está com ele aberto aqui na janela do jogo, vamos trazer a janela principal dele, clicar em Configuração, Vídeo GS e Configurações do Plugin. A gente vai descer aqui e vai ter esse Enable HW Hacks, que é Habilitar Hacks HW, Hacks de Hardware. A gente vai habilitar essa opção e vai clicar aqui em Advanced Settings and Hacks, que são configurações e hacks avançados. Chegando aqui nessa tela, você vai simplesmente clicar em Align Sprite. Sprites são gráficos em 2D ou pixel art, que mesmo em jogos 3D ainda estão presentes, como por exemplo nos menus ou overlays ou coisas que você vê na tela, que são fotos e não modelos em 3D. Você vai dar OK. Quando você voltar para o jogo, ele vai estar lisinho, sem linhas verticais e funcionando pronto para jogar. Eu estou mostrando aqui com o Tekken, mas ele funciona para vários outros jogos também. Só mais duas coisinhas que eu lembrei aqui. Eu estou mostrando esse método na versão 1.6, que é uma versão experimental não oficial, mas ela também funciona exatamente igual aqui na 1.4, que é a versão que você vai encontrar no download oficial do site. Como você pode ver, a interface é um pouquinho diferente da que eu mostrei primeiro, mas ela funciona igual. É só você clicar aqui em Align Sprite e dar OK que vai funcionar. E a outra coisa é, caso não esteja aparecendo essa opção aqui disponível para você clicar, tenta dar uma mexida aqui e alterar o modo que você está utilizando. Como você pode ver aqui em OpenGL Software, ele não disponibilizou para clicar. Mas se você trocar para Direct3D, por exemplo, 11, e botar o Hardware, ele vai autorizar você clicar aqui. Então é isso, guys. Cara, se você está emulando Play 2 no seu PC jogando Tekken, é muito provável que você seja, assim como eu, um retro gamer. Então se eu te ajudei com esse vídeo, dá uma chance para os outros conteúdos do canal. E principalmente, venha fazer parte da nossa comunidade no Discord ou no WhatsApp. Você vai ser muito bem recebido e vai poder tirar todas as suas dúvidas lá. Porque hoje você encontrou a solução para o seu problema aqui no YouTube, mas talvez amanhã você não encontre. E aí com certeza alguém de lá vai poder te ajudar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que eu tenha resolvido o seu problema. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal e boa maratona.